Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, mas nada já sabe, deixa aquele likezinho, não custa nada de graça E gente aproveitando, aproveita esse final de semana para upar arma ou upar frame, porque a gente tem o seguinte Tem um alerta aqui, que é o último, é o dobro de afinidade, acho que o dobro do dobro na verdade, porque isso aqui vai upar muito rápido Bom, eu vou mostrar aqui uma buildzinha, fica aqui, fica aqui Vou mostrar uma buildzinha da Yildirim, o que você pode fazer, tem dois lugares bons para você estar fazendo upando armas ou upar frames Seguinte, você vai ter que vir aqui na navegação Se você não tiver liberado isso aqui, você vai fazer o novo estranho, tá? Para liberar isso aqui, fazer a jornada do novo estranho Se você for upar Warframe, vem aqui, no Massacre Santuário, tá uma alertinha aqui em cima, tá vendo? O Santuário do level 20 a 30, você vai pegar sua Cora, e aqui, para quem está upando armas, beleza? E o bacana é você pegar Lato Vandal e o Bato Vandal, que vale muito a platina, vai por mim Se você não quiser fazer Santuário, você pode fazer o seguinte, missões de defesa Em Sedna, tá? Nosso velho e bom hidron Show? Então você vai fazer o seguinte, uma diquinha legal, gente Digamos que você vai querer upar uma arma só Se você for upar uma arma, você faz, vem aqui, equipara E você deixa tudo que você não for upar, deixa no vazio, tá? É que eu vou passar as três ao mesmo tempo, tá vendo? E vou trazer um vídeo sobre essas builds aqui Eu vou pegar aqui a Ignis White, vou aproveitar aqui, vou equipar aqui Desculpa, vou aqui, aprimorar, né? Ixi, vai formar A Ignis White vai formar para dar culpa, meu filho Vou colocar mais um Vzinho aqui, que eu precisar Eu quase que eu fechei o OVS Fui minimizar a tela ali Ó, vamos colocar mais um Vzinho aqui também Esse aqui, eu vou deixar aqui, ó Depois eu mudo isso aqui, tá? Nossa, perfurante Isso aqui, assim, eu tenho que mudar essa build aqui O que a gente vai fazer aqui, ó? Bom, o que você vai fazer, gente? Depois que você tá com tudo aqui, ó Tá vendo? Então, seguinte, se eu não for upar nenhuma das três, tá? Você vem aqui pra... Opa! Verdinha? Ah! Deixa a verdinha Tá? Se você não for upar, tá? Você vem aqui e equipa do vazio também, tá? Beleza? Se quiser passar uma arma, então fica mais fácil O que acontece? O XP vai ficar dividindo entre a Winter Warframe, as armas Então, quando você não tiver instado a arma, fica mais fácil O que eu consigo você fazer? Se você quiser upar mais rápido Você vai poder usar uma Trinity ou uma Eldrin Vou deixar aqui o vídeo rapidinho Mas depois eu coloco aqui, tá? Aí Eldrin serve pra quê? Pra você não atrapalhar o pessoal que tá pegando foco Ou só tá lá buscando pra fazer a Trotada 8 Vai comer Eldrin, uma Trinity Pra dar mana pro pessoal Beleza? Eu vou deixar o vídeo aqui depois em cima Sobre Eldrin E você vai ver que eu vou upar muito rápido Se você também quiser upar mais rápido E nada, eu não tenho tempo pra upar Eu tô indo pela semana Mas eu quero ir com a namoradinha, tá? Pra algum lugar Vem aqui, gente, ó Não custa nada, tá? Ou seja, custa Mas não é tão caro Vou aqui em cima, ó Nos bônus Aqui em cima, bônus, ó Você pode comprar um bônus aqui de afinidade Tá vendo? Por três dias Tá comenta a platina Eu acho que não precisa Tá? Porque eu tô Então eu vou fazer umas builds Zinha meio maluca aí ontem E em quatro horas Eu buildei Rapaz, assim, ó Buildar cinco Eu coloquei cinco, seis formas Já foram em doze armas Já diferente É, vai fazer uns Vai ter um vídeo de armas boas Diferente aqui, tá? E aí você vem aqui, ó Ah, aproveitando Quer ver esse pessoal novato Pra você ter esses O massacre santuário Você vai ter que vir Fazer essa jornadinha aqui Quer ver, ó Ah, cadê o novo estranho É... Aqui, ó Tá vendo? Novo estranho, tá? Ele que vai liberar pra você o santuário Beleza? Tá? Vamos fazer só esse rapidinho aqui Uma rodadinha pra ver quanto vai upar hoje Tá? Lembrando Não tem nenhum bônus, tá? Vamos aqui no santuário Clicar aqui em cima E santuário O que vai ser mais interessante pra gente? Se vir um Volt Um Equinox Uma Sarin Seria o sonho Se tiver uma Sarin No seu time Vai upar até a rodada Dois ou três Upa tudo Só com esse bônus que tá tendo aqui Vamos ver o que tem aqui, ó Tá? Se tiver uma Sarin Vamos ver, ó Só aquela carinha ali Ó, aqui tem uma Trinity rodando Eu nem vou ali Aqui, ó Uma Trinity, tá vendo? Tem uma Trinity aqui Aqui mais temos aqui Outra Trinity? Não, outra Trinity não Mas eu acho que deve ter alguma coisa importante Vamos ver se tem aqui Trinity, Trinity Vou apertar ESC aqui E... Sarin Ah, ó Essa Sarin Ela tem mana Da Eldrin Da Trinity Da Trinity Só que assim É ruim pra Trinity Pra Sarin upar Ó, viu? Rapidinho, ó Entra aqui Já tá no level 4, 5 Tá vendo? O que acontece? Estou só tão baixo Não, né? Acho que tá aqui Tá baixo Pra ver É... O que acontece aqui, gente? A Sarin Ela tá sendo a mais prejudicada Porque Tanto a Trinity Quanto eu E o Tornil A gente não tá matando quase nada Você vem aqui em estatística Pra você ver, ó Olha lá Vem, ó 0% Vem, ó 0, 0 O que ele tá matando mais aqui? A própria Sarin Só que assim O que ela tá matando aqui Ela tá dando De afinidade pra gente Entendeu? Que é algo que eu achei Ali um pouquinho diferente Que devia ter uma alteração No Orferme sobre isso Porque assim Quem mata Mais No caso pra upar a arma Vai beneficiar Quem não tá matando Tá? Eles podiam dar um bônus Aqui pra quem matar Ganhar um XP também, tá? Mas Esse S O jogo é assim É o que a gente vai fazer, tá? Bom Mas aí você aproveita Vem com o seu Eldrinzinho Aqui Vem com a sua Terinity Aí você não atrapalha o pessoal Beleza? E vai upando aí Tá? Deixa eu apurar aqui o vídeo Vamos ver Olha só Deixa eu só pôr uma rodadinha Pra você ver E uma rodadinha Quanto foi? Vou explicar no cantinho aqui Porque se a Sarinha entrar A gente vai entrar lá junto Tá? Se não Vamos ver Tem Trinity Cadê Sarin? Olha aí que entrou ali Nossa, a Sarin entra ali em cima Tá vendo? Entrou a Sarin? Entrou Então a gente vai entrar junto Tá? Vamos clicar em Estativa rapidinho Aqui pra ver Quanto que a gente vai upar Ptei o 2 Eldrin Utei E ptei o P Vamos lá Ó, já upei Olha só Praticamente No próximo level Eu já upo tudo Beleza gente? Bom Deixa o likezinho no vídeo Ah, deixa o likezinho no vídeo Mas Né Babyteno Fica triste Eu quase esqueci Deixa o like Deixa o like Que não custa nada É de graça Mas se você Deixar deslike Eu vou aí Te ver Uhum Beleza Aproveita gente Aproveita Final de semana aí Né Deixe tudo em dia Eu vou upar bastante minhas armas De Ashwing Que são chatas Vou upar Vou fazer umas videozinhas E na semana a gente traz Lembrando gente Vai ter aí Essa semana aqui Eu vou trazer os vídeos do Valheim Preciso dar uma pedida Que eu tô jogando Valheim também Eu não só jogo off-filme não Rapaz Tentas coisas eu jogo também Tá Então essa final de semana A gente vai trazer bastante vídeo Do Valheim Falou Deixa o likezinho no vídeo E até mais E até mais tarde Falou Aproveita a final de semana Pra upar isso aqui Tchau Deixa o like no vídeo também Tchau